Dois homens foram presos por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso proibido em Antônio Dias, no Vale do Aço. Com a dupla foram encontradas barras de maconha, cocaína, uma pistola israelense e outras três armas. O Ivan Duarte está chegando com detalhes aqui da sua ocorrência. Tinha até arma de uso restrita aí, né, Ivan? Boa tarde pra você. Oi, Nico. Boa tarde pra você também. Tinha sim, era como você muito bem falou aí na cabeça da matéria, né, uma pistola israelense. Essas prisões, Nico, elas aconteceram durante uma operação da polícia militar de combate a crimes de homicídio, recentemente tentados no bairro Cachoeira do Vale. As informações levaram os militares até um suspeito que foi visto manuseando uma arma de fogo no povoado de Bucaina, na zona rural de Antônio Dias. Foram encontrados, como a gente já falou durante uma busca e apreensão da polícia, drogas e armas, entre elas uma pistola israelense. O sargento da PM, Gilmar Ribeiro, atuou na ocorrência. Eu vou pedir pra ele descrever pra gente aqui agora, no Balanço Geral, tudo o que foi apreendido. Vamos ouvi-lo. Recebemos informação que o indivíduo possível autor dos dois últimos homicídios ocorrendo no bairro Cachoeira do Vale, em Timóteo, estaria homiciado na localidade de Bucaina, no município de Antônio Dias. Diante da informação, deslocamos para o local, fizemos o monitoramento do indivíduo. E foi constatado que o referido indivíduo denúncia estaria na localidade de postos de arma de fogo. Foi montada a operação policial e logramos risco na prisão de dois autores e nos seguintes materiais. Quatro armas de fogo, sendo duas de calibre restrito e duas de calibre permitido. 101 munições de diversos calibres, seis barras de maconha e uma porção maior de cocaína. Além, um carregador pente alongado com capacidade para 50 munições. Foi apreendido no local também um veículo saveiro, uma Honda Bros sem placa, utilizada para o tráfico de drogas. Eu agradeço o sargento Gilmar Ribeiro por participar conosco aqui do Balanço Geral. Os dois suspeitos presos, Nico, já acumulavam passagens pela polícia. Aí uma perda grande para o crime, né? Com muita droga apreendida, quatro armas entre elas, como a gente já falou, uma pistola israelense e também munições, Nico Mendes. É se tá com o trem errado, né, Ivan? Tem que ir lá pagar na justiça, né? É, a pessoa... Pelo amor de Deus, gente. Tem arma israelense? Ô, doideira. Obrigado aí, Ivan. Daqui a pouco ele tá de volta aqui no BG.